Eu queria fazer uma referência. Eu estava abrindo, tenho acompanhado tudo que os colegas têm dito nos últimos dias. Hoje eu abri os jornais. Eu tenho uma sugestão ao departamento de marketing do Grêmio. Olha, para arrebentar a boca do balão, já que estamos falando em balão. Fantástico. Faz assim, ó. A promoção é, jornalista, você quer jantar com o Zé Roberto? Faça uma promoção com... Já tem uns 200 jornalistas para se inscrever, porque amam o Zé Roberto. Faça uma promoção para... Mas um jantar, não sei se é luz de velas ou não, mas com o Zé Roberto. Porque os jornalistas são apaixonados pelo Zé Roberto. O Rio Grande do Sul tem uma paixão pelo Zé Roberto, especialmente na imprensa, que é um negócio comovente. Eu me comovo. Eu me comovo. Tem um jornal hoje que coloca assim, ó. O desempenho do Grêmio sem o Zé Roberto é melhor. Mas isso não interessa. O que interessa é que o Zé Roberto no time, ele dá passe bom, ele faz gol. Não interessa que o desempenho sem o Zé Roberto é melhor. Isso ficou em segundo plano. Por favor, me preserva. Ô, Baldasso, não é que eu sou apaixonado pelo Zé Roberto, mas eu gosto de jogador bom. E ainda bem que não teve a promoção para jantar com o D'Alessandro, né? Porque senão só ia ter um participante. É só... E aí... E aí...